Oi, galerinha do sexto ano. Meu nome é Rosinha Galvão, sou professora de artes. E hoje nós vamos falar sobre os brincantes. Vamos lá! Brincantes. O termo brincante designa no Nordeste os artistas populares dedicados aos folguedos tradicionais, nos quais podem cantar, dançar, tocar instrumentos e muitas outras coisas. Após a idealização de Tonheta, Antônio Nóbrega, o explorar em alguns espetáculos, mostrando toda a sua versatilidade como artistas multifacetados. Vamos lá! Cavalo Marinho. A história do Cavalo Marinho, basicamente, é a seguinte. Os personagens Mateus e Bastião, que participam do início ao fim da brincadeira, são dois negros, amigos, que dividem a mesma mulher, a Catirina, e estão à procura de emprego. Eles são contratados para tomar conta da festa. Bom, Cavalo Marinho. Na zona da Mata Norte de Pernambuco, nos intervalos de trabalho e na lavoura de casa, inventou-se uma brincadeira. Misto de teatro, música e dança. O Cavalo Marinho é uma festa de terreiro. O capitão montado em seu cavalo representa o grande latifundiário, dono do engenho. O soldado, subseviente ao capitão, é o elemento opressor, a serviço do poder político. Os galantes e as damas fazem alusão à aristocracia, que se desenvolveu em torno da cultura da cana-de-açúcar. Aí, vocês estão vendo algumas imagens do nosso querido Cavalo Marinho. São os nossos brincantes. Vamos falar agora do Reisado. Cenas da narrativa dos três Reis Magos inspiram a festa do Reisado no Brasil, que acontece entre o Natal e o Dia dos Reis Magos, em 6 de janeiro. Uma das principais características do Reisado são os trajes usados pelos participantes. Em geral, roupas muito coloridas, chapéus e fitas e espelhinhos. Olha aí, mais imagens do Reisado. Lindo, né? O Bumba, meu boi. Vamos falar um pouquinho da origem do Bumba, meu boi. Segundo os historiadores, a manifestação teve origem na cultura dos países da Europa, especialmente da tradição luso-ibérica do século XVI, e foi trazida para o Brasil através dos colonizadores portugueses, misturando-se a cultura dos países da África e dos povos indígenas. Bumba, meu boi, ou boi bumbá. É uma festa do folclore popular brasileiro, com personagens humanos e animais fantásticos, que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi. Olha aí, mais fotos, mais imagens do Bumba, meu boi. Muito bonita essa festa, gente. E agora, vamos ao nosso desafio. Faça um desenho de um Bumba, meu boi, com o seu próprio estilo. Utilize também a técnica de colagem de papel colorido, de tecidos, de pedrinhas coloridas, de lantejolas, de brilhos e outras coisas mais. Use muitas cores, retalhos, muito brilho e, principalmente, muita criatividade. Divirta-se e até a próxima!